Pessoal, deixa eu trazer aqui uma novidade para vocês da plataforma da Unplay. Você vai saber qual é as novidades que a Unplay, essa plataforma, é um marketplace dos NFT da EOS e NFTs também da AXE. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, inscreve já logo no início, para que depois você não perda o canal no meio de tantos canais. Vamos falar sobre o stake da Unplay. Isto mesmo, você vai poder fazer stake com os seus NFT. E com o stake desses NFT, você vai ter a moeda Unplay. Com a moeda Unplay, você pode comprar NFT ou trocar ela por ELSE ou AXE. Para quem não sabe o que é a Unplay, pega aqui os vídeos nossos, NFT da ELSE, da Unplay, novo NFT para ganhar. Aí eu falo aqui, NFT também acho que dá um play. Procura aqui, não vejo mais aqui, mais um vídeo aqui da Unplay. Então dá uma olhadinha nos vídeos para que você possa saber um pouco mais, tá bom? Aqui o que eu faço basicamente, para você entender. A Unplay, ela é um marketplace de vários jogos. Os jogos são criados dentro da plataforma da AXE e também da ELSE. São jogos para mobile, jogos para desktop, tá? São jogos também para você jogar aqui no navegador. Então, não são todos os jogos que te dão NFT, mas os jogos que te dão NFT são esses aqui, ó. São um, dois, três, quatro jogos que te dão NFT. Você abaixa o jogo no teu celular ou abaixa mesmo no teu desktop, joga o jogo e à medida que você vai jogando, cada jogo tem uma meta de pontuação. Você vai adquirindo os teus Unplay, os teus Unbooks. E com os teus Unbooks, depois você pode trocar aí por NFTs. NFTs da Alken, Ero Zero, primeira coleção, Ero Zero, segunda coleção e o Kingstrom. Foi o, lançaram ontem também. A Testlane, um e dois e a Upland também são dois, são esses NFTs aqui que você pode estar ganhando. Quando você joga o jogo da Alken, da Zero, Kingstrom, Teslane e Upland, você ganha os NFT, tá bom? Então, pega mais detalhe lá aqui nos nossos vídeos, para que você possa saber um pouco mais. Qual é a novidade? A novidade é essa aqui, ó. A 1BAT do Geon Master, da Beta, BMI Master. Ela lançou uma plataforma de jogo em stake. Quer dizer, você vai poder usar os teus NFT para você minerar aqui na do Geon Master. Isto mesmo, você vai usar os NFT que você tem, que você ganha, que você compra, que você adquire, da ELSE e da AXE. E você vai minerar aqui a moeda Unbook. À medida que você minera a moeda Unbook com os teus NFT, depois você pode trocar o Unbook por AXE, ELSE e NFT. Então, isto aqui é a novidade que foi lançado hoje, tá? Foi lançado hoje a 1BAT do Geon. Então, você vai tirar mais informações aqui, se você quiser, aqui dentro do site. É durja.unbate.app, tá? Obter a carteira, você tem que ter a carteira, se você for usar aqui, a carteira da UnBAT, né? Então, aí você tem que já fazer aí a tua carteira da UnBAT no teu aqui navegador, tá? Dá para colocar no navegador. Para você saber um pouquinho mais aqui, ó, também tem aqui mais algumas informações. A introdução, o desenvolvimento recente aí no espaço de NFT. Então, você vai poder minerar aí através dos NFT da ELSE e os NFT aqui da AXE, tá? São os dois NFT que você pode estar aqui minerando. Aqui fala alguma coisa do jogo, né? Os gol e a agibilidade e jogabilidade. Como jogador, você é livre para definir seus próprios objetivos. Então, o jogo é esse aqui, ó. Vai jogando ali, ó. A gente não precisa fazer nada. Vai só colocar aqui os NFT para poder minerar. E a cada 24 horas, tá? É a corrida da masmorra. Tem uma masmorra que esconde esses NFT. E a cada 24 horas será concluída a mineração. Então, aí você está livre para usar os NFT de novo para outra mineração ou quiser vender outros NFT, tá? Poder de mineração. Então, cada NFT que você posta no jogo tem poder de mineração específico, tá? É determinado pela raridade e a idade do template desse NFT. Então, o poder de mineração dos seus NFT são postados, apostados. Determina o sucesso da corrida da masmorra do seu 1 bat. A eficiência da sua masmorra será determinada pelo nível de 1 bat, tá? 1 bat. A sua primeira interação, você receberá 1 bat na Durgeon Master. Com as estatísticas padrões, as seguintes estatísticas têm o efeito. A velocidade no tempo de gasto da sua corrida. Na coleta de urânio, que é um dos itens que é coletado dentro do jogo. A carruagem máxima também. Duração e experiências. E os itens? Velocidade, colheita, carruagem máxima, duração e experiência. Material e elaboração. As recompensas são recompensa com pontuações, recompensas em NFT e recompensas também em urânio. Os templates irão operar em temporadas após a conclusão de cada temporada. E as recompensas da temporada, você não paga todos os participantes que ganharam a quantidade mínima de pontos recompensados. A primeira temporada beta pagará um prêmio de 10 mil dólares aos participantes que pelo menos tenham 100 pontos. Então, se vocês virem aqui, eu tenho aqui, o WordPool, 10.440 dólares. Eles vão fazer uma divisão desse 10.440 dólares com os participantes do jogo. Ele está falando aqui que todos vão receber, no mínimo que tenha, no mínimo 100 pontos. Então, você tendo 100 pontuações aqui, no caso eu já tenho 11. Se eu tiver 100 pontuação aqui, eu já ganho uma fração da distribuição que desse 10.440 dólares. Não sei quanto vai ser, depende da piscina. Aqui é o... Show NFT. Como é que você traduz? Mostrar os NFT. Escolha mais NFT para ocultar. Então, no caso, eu tenho um NFT que eu ganhei hoje, porque eu completei hoje o 50 nível aqui da Eero Zero. Então, eu ganhei esse NFT hoje. Quando você completa 50 nível no jogo da Eero Zero, você ganha o NFT. E depois tem os outros níveis que você vai atingindo e vai ganhando mais NFT. Então, eu vou levar esse NFT aqui para começar a minerar aqui dentro do jogo. Então, eu vou escolher mais e vou colocar aqui. Escondidos, devolvidos. Esse aqui está os escondidos. Não é que não, não é que não, devolvidos. Também não é que não. Então, eu vou pegar aqui. E o caso já está vinculado na conta, né? Vou selecionar esse aqui e vou ocultar esse NFT aqui. Vou dar aqui como entendido. Vamos ver. Acho que já deu certo. Já deu lá com o sinalzinho de verde. Aí. Aí começa já a minerar. Então, aqui eu vou ganhar. Posso ganhar. Mais NFTs. Esse NFT aqui também. Todos esses NFT que eu ganhei aqui foi todos. Foi todos NFT aqui da 1BAT. Tá? Todos eles. Esse aqui tem 2 de poder de mineração. 2, ó. Esse aqui tem 1. Esse aqui tem 1. Esse aqui tem 1. Esse aqui tem 1. Muito bacana aí o projeto. Mais uma oportunidade aí. Que a Unplay está nos dando. Tá bom? Então, é simples. Para você, então, que quer saber mais. Pega aqui os nossos vídeos. Né? Agora não tem mais nenhum NFT aqui disponível. Quer ver? Vamos ver se ele vai sair daqui. Ele está em stake, ó. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui o que vai acontecer aqui. Mas, a princípio, eles... Os NFT deles saem daqui. De como ele está disponível lá para mineração. Então, ele não fica disponível aqui para... Nem para transferência, nem para venda, nada. Então, ele fica... Olha lá. Foram todos... Vamos para aqui para o... Para o joguinho da Donjão Master. Tá bom, pessoal? Beleza? Primeiro passo. Link do cadastro. Dá um play. Vai estar aí abaixo. Tudo vai estar dentro do site. Tudo vai estar dentro do site aqui, ó. Vai estar um link aí abaixo. De um site. Você vai ser direcionado para esse site. E lá vai estar todos os links já. Todos em ordem. Para que você possa aproveitar todas as oportunidades do nosso canal. Abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.